Você que terminou comigo, agora vem pedir juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que eu chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim E virei moleque, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pegando essa novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no teu lugar Confesso que eu chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim E virei moleque, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, vai ter que aguentar Bração Júnior, Bração Diacis